Vai pra Olimpíada Ela tá muito feliz, gente Que fofa Ai, gente Que fofura Ai, que fofa Vai Papai vai E a Liana Eu vou descer Eu bebo e vou Gugu Kutu vai Tchau Pegamos Cadê a Niana e a produção? Estão ali Dá tchau aí Tchau Gente, olha as medalhas Olha o juramento Que bonito Que gracinha Juntas e pratos Da Olimpíada do Nino Comenta da Grande Nação Juntos Gente, está aberta A Olimpíada do Nino Do ano de 2018 Olimpíada do Nino Gente, esse é o circuito do Maternal 1 Vou mostrar Gente, sabe a Bel? Comprou pão de queijo Nem ofereceu a gente Agora tá oferecendo Porque eu tô gravando Olha lá, Bel Olha a menina Nem pouco Diz que tem pouco, gente O saquinho tá cheio, ó Nem ofereceu Eu gosto A menina comeu o saquinho de pão de queijo Todo sozinha E falou Posso comprar pizza? Tá indo comprar pizza Comprou pão de queijo Comprou pão de queijo Parabéns, manhã Ua A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL